E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui, tô utilizando a lanterna aqui da câmera, né? Porque senão nós não conseguiremos fazer esse vídeo de tão escuro que tá aqui. A iluminação não tá muito boa, então por causa disso eu tive que acender essa luz aqui. Melhor do que nada, não é? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um protetor pra entrada USB tipo C. Deve ter também pra entrada micro USB, né? Mas é pra proteger esta entrada aqui, ó. Por quê? Porque eventualmente pode entrar sujeirinhas, poeira, umidade, isso pode dar aquele famoso aviso de umidade na porta USB, especialmente em aparelhos da Samsung. Então, vamos abrir ele aqui. Essa proteção aqui é uma proteção bem simples, mas tem um motivo pelo qual eu escolhi especificamente essa daqui, ó. Ela vem aqui nessa embalagenzinha, né? Inclusive, se você tiver interesse em adquirir, vai ter o link aqui na descrição do vídeo. E o que que diferencia ela de todos os demais? está parte aqui, ó. Esse adesivo. Então, eu consigo colocar ela aqui, ó. Prendi aqui, né? E aí eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui. Daria pra eu colocar simplesmente a capa aqui por cima sem usar o adesivo? daria. Mas... Ele já tem isso daqui. O objetivo é prender aqui com esse adesivinho, né? Então, colei aqui, ó. Tá coladinho e ele tá preso aqui a entrada. Se eu quiser carregar meu celular ou transferir dados, abro aqui, fecho novamente, tá bom? Então, dá pra manter ela aqui, ó, mesmo sem a capa. E com a capa? Será que dá certo? Vamos colocar a capa aqui, ó. Vou encaixar primeiro a entrada USB tipo C, depois a parte de cima e tá lá, ó. Deixa eu mexer aqui no foco. Ó, se eu quiser carregar, abro aqui, faço o carregamento, transfiro os dados, feito tudo isso, eu venho aqui e fecho. Tá protegida, então, a minha entrada USB. Então, tem pra entrada USB tipo C, que é essa aqui que eu mostrei pra vocês, e com certeza deve ter pro micro USB também. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil pra vocês. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe ele, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.